Bom pessoal, eu sou o Gede e hoje quero trazer para vocês um vídeo do trator John Deere 5600 linha 5000, linha 6000 e linha 7000, foi lançado lá por volta de 1996, essa é a versão SLC John Deere vamos trazer um pouco sobre esse trator, certo? é um trator na categoria de 75 CV, 4 cilindros e 3.9 litros, tomada de força com 69 CV de potência vamos conhecer um pouco mais sobre a história desse trator e o porquê do nome SLC e depois na sequência John Deere então vamos conhecer o Bruto, o pessoal vai me pedir sobre SLC, então eu já vou trazer um pouco sobre a história da SLC para que nós possamos ter um esclarecimento e o pessoal também possa saber como que surgiu a John Deere no Pracilo beleza? vamos lá então, SLC em 1947, deu-se aí a introdução da trilhadeira estacionária SLC em 1964, Schneider Logman, revendedor da marca Valmet, tornou-se revendedor da marca Valmet falando nisso, aqui em Toledo mesmo, propriamente dito, tinha a concessionária John Belli era uma concessionária muito forte aqui na região oeste do Paraná, certo? eles eram representantes autorizados, revendedor, concessionário SLC e também Valmet em todo o Brasil era nesse sistema, tá? em 1965, a primeira colheitadeira fabricada no Brasil, a introdução da colheitadeira auto-propelida SLC 65A então foi a primeira colheitadeira da SLC, certo pessoal? em 1977, é fundada a agropecuária Schneider Logman em 1979, a SLC é vendida, SLC SA é vendida 20% à indústria e comércio Deere & Company certo pessoal? então a Deere & Company adquiriu 20% da SLC no Brasil em 1984, a constituição da SLC comercial em 1989, uma nova fábrica inaugurada no Rio Grande do Sul, a fábrica 2 em Horizontina RS em 1996, é iniciada a fabricação de tratores, aí ó, viu? chegamos ao ponto a SLC Máquinas passou a ser concessionário autorizado e unicamente dos produtos SLC e John Deere início da fabricação dos tratores séries 5.000, 6.000 e 7.000, as melhores séries da John Deere na época assim o pessoal tinha medo de comprar, né? ah, vou comprar um trator desse, marca estranha, né? é igual o preconceito que ainda tem hoje, né? com outras marcas, eu não vou comprar porque não tem peça quem que vai arrumar um trator desse quando estragar, né? é o Teostos Hell, é muito caro, né? a peça, não vai encontrar mecânico para arrumar, é um trator diferente, né? hoje tem o mesmo detalhe, né? pessoal, de outras marcas, tudo que é lançamento tem esse quesito aí, né? mas eu sei pessoal, de muitos proprietários que tem essa linha 5.600, né? 6.000, 7.000, 7.500 são os tratores excelentíssimos, aqui em Toledo Paraná tem tratores aí com 29.000 horas, 12.000 horas nunca apertou um parafuso, né? por sinal, muito bom, excelente, top demais essa série aí, certo? em 1999, a Diri & Company adquire 100% da SLC, beleza pessoal? então vamos conhecer o bruto, tratorzão top, esse como é a versão SLC? eu falei, não, vamos mostrar para o pessoal esse bruto aí primeiramente pessoal, vamos dar uma olhada na construção do equipamento, da máquina, do trator, que seja o teto, ele é um sistema térmico, o trator estava até agora no sol, pode pôr a mão ali que está fresquinho na parte de baixo né? no baixo é... transmissão sincronizada, 9x3 trava do freio, né? estacionário na alavanca de marchas motor de 4 cilindros é... eixo dianteiro pessoal, aí ó em ferro fundido então só esse eixo dianteiro aqui já é um baita de um contrapeso né? top demais, olha, a bitola do bruto certo? então é uma coisa top reforçado mesmo esse aí dá num toco, ele toma o trator para frente, mas ele não quebra penso eu, tá pessoal? olha lá, 3 de 99 o ano do trator cilindro direcional na parte traseira aqui ó, cilindro direcional e a parte de trás tem a barra da direção com ajuste de bitolas assim como no eixo dianteiro também tem a opção do ajuste de bitola é uma pena pessoal que foi colocado essa... esse implemento, né? esse equipamento aqui bem na plaqueta de série ali ó é uma pena a mesa pessoal ó constituída deste ponto até ali na frente certo? sistema de balança esse trator ele tem um entre-eixo bem interessante motorzão de 4 cilindros aqui na frente tem o suporte dos contrapesos lá, confeccionado SLC Chondier 80kg e mais o jogo de contrapesos que vinha na dianteira tinha a opção de versões com TDA 4x4 ou na versão 4x2 sistema de cubo dianteiro, né? ponta de eixo não tem protetor de ventil as rodas são originais tá pessoal? pena que tá bem grosso aqui a tinta mas ela é original de fábrica é com parafusos não é com prisioneiro parte interna do cubo aí ó ponto graxeiro ali nas populares mangas de eixo pessoal é até tá escrito aqui ó indústria argentina certo? é fundido uma peça só pessoal a fundição aqui é uma peça só olha aqui ó às vezes o sol atrapalha vamos ver do lado de cá vamos ver se fica melhor é aqui ó é usinado uma peça só alguns tratores veem essa peça sobe mais uma peça aqui e é feita uma soldagem aqui tá? isso aqui é uma peça única certo? parte de trás do pistão indústria argentina também certo? esse trator ele destaca as laterais certo? você faz a abertura você abre as laterais dele ó beleza? pra frente também abre aqui na frente pra fazer a inspeção eu vou puxar o botãozinho aqui e ele vai abrir beleza? como eu tô com a mão só depois nós abre pra nós dar uma olhada os farol certo? lampe H4 SLC Chounder aí metal capô pessoal aqui tem essa tampinha tampa do radiador diferenciada aí ó beleza? tampa que fica pra fora do capô nos tratores novos isso aqui já foi modificado né? fica tudo escondido e tinha um detalhezinho também pintura dele é original 5600 SLC bombas hidráulicas tá pessoal? bomba do controle remoto de a vazão que dá nele lá é de 40 litros no levante hidráulico 3 pontos de 43 litros então tá aí tem alguns detalhezinhos o tratorzinho já trabalhou bastante certo? ele é aspiração natural deixa eu dar uma abridinha aqui aí ó admissão de ar tampa do motor vai lá escondidinha a saída lá escapamento é... tem vazamentinha né? o pessoal fala que o Perkins vaza filtro combustível bomba de sangria motor de arranque que tá escondido aqui pra não pingar o óleo em cima dele né? lá tem a plaquetinha de série tá pessoal? resfriador de óleo aqui tem a serpentinha do óleo lubrificante do motor filtro lubrificante do motor vareta para inspeção do óleo do motor abastecimento de óleo do motor bloco do motor o cárter é em lata não tem protetor tá pessoal? não tem proteção o alternador tá escondidinho ali no lado de cá vamos dar uma olhadinha aqui tá aí ó o sistema de escapamento do bruto ali escondidinho motor de fluxo cruzado parte fria do lado direito parte quente do lado esquerdo filtro raccord tá aqui parte superior tá escurinho ali ó as unidades de injetor os bicos de injetor cilindro de freio tá escondido lá escurdeado o negócio aqui é popular filtro record né? a raccord era antigamente pra trocar água do radiador ajuda nós aí câmera man quatro saídas aqui da injetora os quatro bicos o sol tá começando a atrapalhar né não? desliga e liga na chave acelerador avarão certo? pressão de óleo do motor aí o cárter tá no limpo ó o cártero né? mesa dianteira deste ponto aquele ponto lá ele aceita conjunto de lâmina mangueira inferior do radiador tá aqui mangueira superior do radiador tá escondidinho lá dentro ó dá uma olhada na escada do bruto pessoal pensa na escada reforçada que vinha né? não é não isso aqui foi feito uma gambia aqui pra funcionar beleza? vamos dar uma olhada embaixo do bruto aí ó carcaça carcaça capa seca tá? acionamento das duas embreagens embreagem de tomada de força e embreagem de marchas deste ponto aquele ponto lá atrás é a caixa de transmissão caixa de câmbio aí ó sistema de freio redutor e piscíclico que é o sistema de freio auto ajustável ele não precisa você tá regulando freio etc tá? então o conjunto de freio fica unido ali dentro são três engrenagens pra fazer a redução por a ponta de eixo tá? lá tá escrito indústria argentina ó aponta o graxeiro ali ele tem um contrapeso interno tá pessoal? made in brasil contrapeso pelo menos esse é brasileiro tá escondidinho aí ó vamos ver se nós achamos o peso do bruto só tem a data ali mas não tem peso do bruto falando em peso vamos dar uma olhadinha no peso de fora tá aqui o peso externo e ele é na categoria cadê? cadê? do outro lado aqui eu vi a marcação vamos ver é pra ser 38 quilos 38 quilos pega nele aqui ó achei que é bem escondidinho 38.5 quilos no contrapeso ponta de eixo estilo flange e esse modelo aí não é eixo passante bacia da roda essa peça aqui você faz ajuste de bitola roda certo? faz ajuste variável de bitola também certo? é interessante que todas as peças estão confeccionadas os pneus traseiros originalmente vinha de fábrica 18.4 barra 15 30 tá pessoal? capacidade 10 lonas o dianteiro já foi substituído gudir popular aí 750 por 18 SL os pneus dianteiros vamos ver quanto que ele pesa? peso em ordem de marcha pessoal vamos lá ver vamos ver quanto que ele pesa ele tem um peso diferenciado viu? ele é um peso com trabalho né pressão de trabalho 3.000 4.560 quilos rapaz o tratorzinho é pesado com todo o lastro e tal e peso para embarque na fábrica 3.300 quilos dados do motor do bruto pessoal agora vamos saber os dados do motorzão do bruto John Deere SLC 5600 primeira série dos tratores John Deere introdução dos tratores John Deere no Brasil que hoje tem aí uma boa atuação no mercado brasileiro né na época o pessoal ficou com o pé atrás né muita gente é ligada ao tradicionalismo né vamos dizer assim ele é equipado com o motor John Deere modelo 4030 e 9D né 4030 e 9D potência nominal do motor 75CV em rotação nominal TDP 64CV rotação máxima 2.400 RPM torque máximo 263 Nm 26,8KGFM rotação de torque 1.400 RPM reserva de torque em 20% motor de 4 cilindros 3.9 cilindradas né 3.900 cilindradas tá se o pessoal assim quiser aspiração natural que é sem turbo certo dados conforme a norma NBR 5484 e esses são os dados do motor bomba injetora tá aqui tá pessoal esqueci de citar pra vocês é bomba injetora Lucas tá olha lá bomba injetora Lucas lá embaixo está a correia na árvore de manivelas vamos dar uma olhadinha aqui atrás no sistema hidráulico onde tudo acontece né tudo acontece por quê porque aqui eu tenho controle remoto tomada de força braços do levante hidráulico categoria 2 aqui eu tenho barra de tração tem uns vazamentinhos aí barra de tração certo levante hidráulico ele é de 43 litros tá pessoal então ele levanta rápido certo acoplamento do terceiro ponto ele tem aí as mixagens né mixagem do sistema hidráulico flutuação elevação capacidade de copiar o terreno e etc certo esta é a construção dos braços vou mostrar pro lado de cá que está mais original ó aqui tem um esqueminha pra ajustar ou pra tirar fora o olho né ou esse mancalzinho certo aqui teria a opção de pôr a correntinha né o braço não ficar batendo foi eliminado fora aqui está os braços nivelante com rosca ponto graxeiro só que o detalhe que eu tenho que desacoplar ele pra poder girar ele os braços estabilizadores laterais aqui na lateral direita esse é com rosca e eu faço o ajuste nele sem precisar eliminar tirar ele fora ou eliminar fora que seja a estrutura da barra de segurança daí ó beleza então está aí pra quem queria conhecer o bruto ó o sistema de fixação aqui em cima na capota ajuda nós aí câmera o sol às vezes atrapalha um pouquinho tá pessoal tomada de força de 540 RPM certo ele é vai dar 540 aqui a 2100 RPM do motor é um giro meio alto do motor pra dar 540 aqui certo é dotada lá por uma embreagem de mão pra acionar ela certo aqui nós temos também abastecimento do óleo da transmissão tá aí ali embaixo pessoal tem um filtro acoplado internamente um filtro tela do sistema de transmissão fixação sistema de fixação da popular boca de lobo né rabicho pessoal chama aí isso aqui não é original tá pessoal essa chapuleta aí que foi feita grande aí foi fabricado em casa digamos assim controle remoto de 40 litros independente como mostrei a bomba lá pra vocês sistema aí de ponta de eixo certo tanque na parte traseira já em poletileno atrás do banco aqui eu tenho tinha né as lanternas em plástico já se foi não está mais entre nós os guarda-lama são em metal em aço aqui pra mim subir no trator aqui também pra subir no trator ele ainda possui as etiquetas de fábrica ou seja esse vidro ainda é original plataforma semiplana do operador certo embreagem pedais de freio e pedal do acelerador na parte interna alavanca dos grupos aqui eu tenho alavanca que vai a embreagem e liga a tomada de força tá banco confeccionado em amarelo já foi recapado já ele já digamos assim vamos subir no bruto aqui lembrando aqui pessoal tem a caixa de ferramenta embaixo do banco pedal do bloqueio opa opa pedal do bloqueio aí ó pedal do bloqueio escondidinho aí aqui embaixo ó olha que interessante onde é que é o pedal do acelerador aqui ó beleza aí teria uma espécie de aí embaixo ele vai a bateria tá onde é que tem essas dobradiças aí pedal de freio aí freio autoajustável certo esse aqui você só vai relando no freio pessoal ele segura 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 bem revolução na época é freio estacionário na alavanca de marcha eu trago pra esse ponto ó o trator começou já se deslocar e eu faço a troca das marchas muito leve pessoal a troca das marchas tá é muito leve é mais leve que é o meu carro pra trocar de marcha as alavancas papelão que tá atrapalhando dou controle remoto aqui ó certo e a alavanca do controle hidráulico são duas alavancas tá aí ó as duas alavancas do controle hidráulico velocidade máxima desse trator 28 km horário certo beleza trator já tinha plaquetinha o uso lubrificante SLC John Deere motor sai 15w40 transmissão hidráulico high guard o eixo dianteiro 4x4 sai 90 PGL5 ó o volante aqui ó SLC John Deere esta é a visão do posto de operação pensa na estrutura capotando reforçada pessoal rapaz ó o painel aqui pessoal ó nível de combustível RPM do motor e aqui a temperatura do motor luz de bateria na cor amarela ainda pressão de óleo do motor filtro de ar sujo certo e aqui tomada de força se ligado olha lá ele tem o total de quantas horas vamos ver reflexo 2.848 horas ele tem mais horas tá pessoal o tacômetro dele não está funcionando em cima lá tem lá a seta direcional a seta direcional eu faço aqui certo acelerador de mão tá aqui ó aqui chave de luz o mesmo do Massy Ferguson linha 200 chave de ignição e agora nós vamos acelerar o bruto eu não posso pessoal deixar passar sem falar pra vocês a capacidade de levante tá a capacidade de levante dele é 2670 KGF a 610 milímetros do olhão que eu implemento aí a distância acoplado né pela norma NBR 13145 é levanta né 1800 KGF tá beleza ó pessoal a bateria está aqui ó do lado direito entrada olha nas bombas as bombas hidráulicas tá bombas hidráulicas tá aí emenda da embreagem com a capa seca bateria Celto aqui a bateria eu desloco ela pra cá abre a tampa em cima tiro os cabos e desloco ela na lateral tá filtro da transmissão do lado direito também em cima vai o cano que faz a sucção do óleo da transmissão bloqueio acionado a cabo a varão digamos assim o varão do sistema de bloqueio e os pedais de freio acionado hidráulico lá caixa de ferramenta alavanca dos grupos alavanca de marcha e vamos dar uma volta e vamos lá caixa sincronizada é show bem leve pra cambiar pelo que na parte por uma terceirinha só se vai baixar a caixa tá na caixa A por uma caixa C que velocidade dá caixa A na caixa B caixa B velocidade intermediária e agora vamos pra caixa C ver que velocidade vai dar agora tá na caixa C pra cor bem silenciosa e agora tá na caixa C e agora tá na caixa C beleza pessoal John Deere John Deere 5600 aqui de Toledo Paraná só lembrando que o trator não é pra vender não está à venda tá é um trator os vídeos são em caráter demonstrativo e relembrar a época e trazer um pouquinho da história tá então você aí que teve um trator desse ou ainda tem quer contar um pouco da história deixa aí no comentário eu leio todos os comentários respondo todos os comentários deixa aí nos comentários a sua primeira impressão quando você viu esse trator lá em 1996 97 tá beleza forte abraço a todos até a próxima e aí Obrigado.